Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção para barcas, estas outras notícias de cada dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Acu Chico e do Proteja do PeuSintos.org. Hoje tem selo número 9 da promoção óculos do dia do seu Jornal Dinha. Promoção óculos do dia, hoje tem cartela bônus com 5 selos. Até a padar, surfista, bicampeão mundial da WQS, usa, está na foto, né, usando estes óculos, estes óculos, aliás. Promoção óculos do dia, lentes com proteção UVA e UVB, linha feminina, linha metal e linha esportiva. Modelos exclusivos da marca Fua ou pôr os dois do planela. Juntando em seus pagãos R$ 29,90, você receberá um óculos da marca Fua. Ok? O Jornal André Amorim, mais do que nunca, a produção. Estas e outras notícias, você vai saber o ano mais do Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção óculos do dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 2,9,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. É mais suave e esquecível. Música 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 Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? E o telefone é o 0-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O Bêbado e o Acidente Um bêbado estava dirigindo seu carro quando acontece um acidente. Ele sai do carro, procura o seu lar e tenta discar alguns números, achando que ele estava ligando para a polícia. Mas a ligação cai nos Estados Unidos. Olá? Diz uma moça do outro lado da linha. E o Bêbado responde. Alô, na hora, a maçã foi tudo. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. O tráfico faz desafio à pacificação das favelas. PM é morto na Rocinha e Mangueira tem atentado. Polícia, Cássio e Dilson Tenói já é o suspeito de assassinar cabo do batalhão de choque na favela da Zona Sul. Episódio foi mais grave no processo de implantação das UPPs. PM morto já perdeu dois irmãos vítimas da violência. Na comunidade de São Cristóvão, bandidos atacaram policiais com tiros e bombas caseiras. Secretário Beltrame avisa que o governo não recuara. Detais entre as páginas 4 e 9 do seu Jornal Dia. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, falso silicone. Clínica da clandestina e os receituados roubados. Na página 37 da sessão ataque, Flamengo perde de virada e dá vexame. Derrota de 3 a 2 para o Emelec. Deixa o rubro negro de Wagner Love longe da vaga na Libertadores. Concessionária da ponte CCR compra barcas. Grupo que é o dono da ponte Rio de Janeiro e da Via Lagos, paga R$ 72 milhões por 80% das doções. Detais na página 17 do dia. Na página 23 da sessão Economia, aposentados. Saiba como garantir os atrasados na justiça. Na página 26 da sessão Economia, Estado regulamenta a hora extra de policial, civil, PM e bombeio. Na sessão, ou melhor, no Caderno Automania, confie o desempenho da nova Maroc automática. E agora, as notícias do site proteja-seis.org O Vaticano e sua direta interferência no naufrágio do Titanic. Se desde o futuro analisassem os eventos ocorridos no ano de 2012, este seria um período que perfeitamente poderia se denominar como um tempo de transformação, mudanças e destaques. E referindo-se ao último conceito, indiscutivamente, esta tem sido uma etapa na qual saiu à luz toda sorte de situação oculta, ou das quais tinha-se uma informação completamente diferente. Este é o que precisamente ocorreu com o naufrágio do famoso e emblemático transatlântico conhecido com o muito ajustado nome de Titanic. Toda a história até agora conhecida se resumia em um simples acidente de um gigantesco navio que, em uma obscura noite, a altura do galado Atlântico Norte, sofreram colisão contra uma imensa massa de gelo, conhecida também como iceberg. Mas vivemos os tempos nos quais Deus já está presente na pessoa do Dr. José Luiz de Jesus Miranda, Jesus Cristo Homem, e já são dias de destapes. A verdade do assunto é que a Igreja Católica teve uma participação direta no catastrófico acontecimento, por efeitos de que era necessário se livrar de pessoas que dificultavam seus propósitos ou interesses, que, para este caso, estavam relacionados com a criação do Banco de Reservas Federais dos Estados Unidos, uma operação completamente executada por membros da ordem católica, conhecida como a Companhia de Jesus ou os jesuítas, e orquestrada desde o Vaticano com a aprovação do Papa. Fazendo uso dos preceitos filosóficos da ordem referentes à obediência, o capitão do barco, discípulo laico, conhecido também como jesuíta de batina curta, e, desde a perspectiva profissional, um verdadeiro perito nas tarefas marinhas. Recebeu a ordem de seu líder mentor e mestre jesuíta de batina grande de afundar o barco para que os inimigos dos interesses vaticanos morressem no naufrágio, o qual o cumpriu ao pé da letra, pois, sendo um assíduo navegante desta rota, e sabendo da presença destas massas de gelo, dirigiu o barco a esta zona de alto risco, funcionando como esperado, independentemente de perder sua própria vida. Esta é uma investigação que aborta indiscutíveis provas da participação direta, tanto intelectual como material do Vaticano, nesta histórica tragédia que até agora havia sido encoberta. Outra notícia aqui. Sobrevivente do sacerdote pedófilo Efraim Rosso dá-se o testemunho. Colômbia. Padre pedófilo Efraim Rosso Rincón está se escondendo na Califórnia. Após a publicação do depoimento de José Antônio Tavera, se sabe que o seu estuprador, o padre Efraim Rosso Rincón, fugiu para a Califórnia, Estados Unidos, onde também é perseguido por abusar de crianças de 12 a 14 anos, e há uma casa de ajuda e lazer para jovens, onde o senso comum nos diz que continua a praticar pedofilia, segundo o site mundolaico.com. Tavera diz. Muitos dirão, eu não pedi essa informação, estão na verdade. Eles não pediam como eu não pedi para ser violado, como seus filhos não pediam para vir ao mundo. As circunstâncias de cada indivíduo são diferentes, mas você está moralmente obrigado, perante Deus, a ajudar, a proteger. Há as crianças que poderiam ser suas, porque os padres pedófilos não respeitam nada. E Tavera continua. Rosso Rincón dirige e orienta ao serviço litúrgico as crianças de San Pedro Claber. Ali, desde os 12 anos de idade, está criando seu harem. Claro, eles são filhos de famílias pobres que com qualquer porcaria enganam e disfarçam serviços de acólicos, membros do coro e leitores. Com crianças, jovens, adolescentes. Cálico e espectador do jornal André Moí. Peço-lhe que pensem para analisar todas as informações disponíveis. Os casos de pediastia sacerdotal católica não são isolados. Respondem a uma estrutura de impunidade que tem um foco central no Vaticano. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Maio Frias renova contrato com a RedeTV. O apresentador fica por mais de três anos na emissora. Maio Frias renovou seu contrato com a RedeTV por mais de três anos. O apresentador de Último Passageiro assinou ao lado do presidente da emissora, Amilcar Ida Levo Júnior, e do vice-presidente Marcelo de Carvalho, apresentador do Mega Senha, a sua renovação na tarde desta quarta-feira, dia 4. Estou super feliz da RedeTV, que é um lugar onde as pessoas estão dispostas a dialogar. Serão mais três anos de muito trabalho. Eu não poderia estar mais feliz, disse o apresentador. De acordo com Maio, a inovação do contrato também representa a consolidação de sua carreira como apresentador. Eu devo isso à RedeTV, que acreditou em mim, disse Maio, que escreveu como apresentador em 2010 na emissora. Reinaldo Giannichini grava comercial com crianças do GRAAC. O ator pediu doações ao GRAAC. Corado de um informa, Reinaldo Giannichini gravou recentemente duas comerciais em apoio ao GRAAC, Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer. Os vídeos serão exibidos na televisão a partir desta semana. Nos vídeos, Giannichini aparece cercado de crianças com câncer, incentivando a população a colaborar com a instituição. Em os comerciais, o ator convida a todos para participar da 12ª corrida e caminhada promovida pelo GRAAC, que acontece no dia 6 de maio, nas imediações do Parque Iberapuera, em São Paulo. No outro, Reinaldo pede para que as pessoas doem parte do imposto de renda devido para a construção do hospital da instituição. Chegou a hora de fazer a declaração do imposto de renda. Aproveite este momento para declarar que você também quer ajudar a vencer o câncer infantil. Você pode destinar até 3% do seu imposto de renda devido para a expansão do hospital do GRAAC por meio do FUNCAD, declarou o ator no vídeo. Nos vídeos, Giannichini aparece com a cabaça completamente raspada. Deve ser com a cabeça, desculpa. Nos vídeos, Giannichini aparece com a cabeça completamente raspada. Visual diferente do que exibiu nesta quarta-feira, dia 4, durante a gramação do programa, Marília Gabriela entrevista. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim. Leila Moreno diz que, após leucemia, não pensa mais em morte. A atriz de Aquele Beijo descobriu a doença em 2009. Há 3 anos, quando ensaiava para o musical Hair Stray, Leila Moreno foi diagnosticada com leucemia. A atriz que hoje está no ar no papel da minha gera, Cris Kelly, em Aquele Beijo da Globo, deu uma entrevista à revista Contigo, onde contou como lidou com o medo da morte. Não fiquei com medo de morrer, não me apeguei a isso. Hoje penso bem menos na morte do que antes, é dela. Ainda na entrevista, Leila revelou que, mesmo com as consequências físicas da quimioterapia, não se abalou. Fiquei parcialmente careca. O cabelo ficou ralo, mas esse foi o meu menor problema. Era só pôr um aplique e estava pronta. Rios, disse. Para o tratamento, Leila contou com o apoio do namorado, o delegado Betta Ruda, com quem está junta há 3 anos. Com ele, estou protegida fisicamente e espiritualmente, mas ele também pratica yoga, é zen total. Sou o contrário, põe o fogo na casa e sai dançando no meio da sala. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Murim, edição 1929, de hoje. Quinta-feira, dia 5 de abril de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida, pessoal da pessoa. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é. Ava Pai. Fui. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.